Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumenta o número de denúncias de violência contra a mulher. Mutirão de bairros vai movimentar os processos de violência contra a mulher. Uma ação leva atendimento de saúde a taxistas. Número de mortes por arma de fogo cresceu nos últimos 10 anos no Pará. Chega a Belém a corda do Sírio 2016 e os números da grande festa de Nazaré divulgados pelo Diese. Na entrevista de hoje o advogado Paulo Barradas fala sobre as eleições 2016. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência doméstica que segundo a Central de Atendimento à Mulher houve um registro de aumento de 133% nos relatos de violência doméstica e familiar neste primeiro semestre do ano. De acordo com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, nos primeiros seis meses deste ano foram recebidas 555.634 ligações que representam cerca de 52% dos atendimentos em geral. Entre os principais relatos de violência estão os casos de violência física que chega a 51% das denúncias, violência psicológica 31% e violência moral 6%, além de outros como cárcere privado, violência sexual, violência patrimonial e tráfico de pessoas. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o número elevado de ligações mostra que as mulheres estão se sentindo mais encorajadas para procurar ajuda e denunciar os seus agressores. Os números também mostram que os amigos, parentes e vizinhos das vítimas têm denunciado mais. O número de atendimento para fazer as denúncias é o 180. Nesta semana, o Fórum Criminal de Belém realiza o Mutirão dos Bairros, ação que movimentará mais de 700 processos de violência doméstica contra a mulher. Acelerar os processos de violência doméstica e solucioná-los. É o objetivo do Mutirão dos Bairros, que envolve três varas da violência doméstica e familiar de Belém. Isso visa fazer o que? Desafogar a pauta, digamos assim, cortar a ultramitação do processo com o aumento durante o período de uma semana das audiências. Por exemplo, se a gente marca as audiências até as duas horas, essas aqui estão se estendendo, digamos, até 17 horas. Então faz com que a gente concentre mais audiência e dê um maior andamento, mais célebre nos processos. A primeira ação do Mutirão contemplou os processos referentes ao bairro do Guamá, que possui o maior número de casos de violência doméstica. Nesta semana, estão sendo avaliados os dos bairros da Pedreira e do Marco. Nas três varas, a expectativa é que se movimente 700 processos, sendo que nós temos aproximadamente umas 200 a 210 audiências nas três varas. Fora as audiências, também estamos priorizando as sentenças mais antigas, aí não necessariamente dos bairros, não necessariamente, mas a gente dá preferência para os bairros. As mais antigas, fazendo sentenças, decisões e despachos variados. Isso nos gabinetes. E nas secretarias, eles estão providenciando também as diligências necessárias, como citações, intimações, juntadas de mandados, juntadas de petições e de denúncias, etc. Então, tudo de uma forma geral, a gente está acelerando todos os processos, inclusive com os arquivamentos, quando o processo já está sentenciado e transitado e julgado. A ação visa penalizar os agressores, contra a agressão de todos os tipos. As mais comuns são lesão corporal de natureza leve e a ameaça. O trabalho que se está se fazendo em conjunto, de poder judiciário com os parceiros, seja o Poder Executivo Estadual, seja o Poder Executivo Municipal e demais órgãos que são considerados parceiros, até ONGs mesmo, o Pará está, digamos assim, diminuindo as questões de violências. A última pesquisa que teve, que foi em 2015, nós já estamos em décimo colocado. Ainda é uma colocação, um pouco sabendo que tem muita violência, mas já foi um avanço, uma vez que, antes de 2015, nós contávamos no sexto lugar em violência contra a mulher em termos do Brasil. Então, nós estamos indo no caminho certo e o nosso ideal, o nosso projeto, é intensificar agora para as palestras contra os homens, porque, para evitar o quê? Que nem se chegue o processo, nem se chegue a essa violência. Então, o ideal agora é fazermos o projeto que já está sendo implementado na capital, mas para o ano nós pretendemos levar isso para os interiores também, para que se intensifique isso. O último mutirão será no mês de dezembro, contemplando os bairros da Terra Firme, Sacramenta e Jurunas, quando serão avaliados cerca de mil processos. E vamos falar de eleição. As mulheres representam 53% do total de pessoas que votam nas eleições. Os homens são quase 7 em cada 10 políticos que estão disputando as eleições de prefeito ou vereador. Mesmo com esta diferença, os partidos e coligações conseguiram cumprir a lei das eleições, que prevê o preenchimento de no mínimo 30% e no máximo 70% para a candidatura de cada sexo. Segundo a Justiça Eleitoral, estão credenciados a receber votos nas eleições municipais deste ano 465.363 candidatos, sendo 326 mil do sexo masculino, representando 68,1% e 49.214 do sexo feminino, representando 31,39%. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos candidatos tem entre 45 e 49 anos e representam 15,64% dos eleitores, seguido da faixa etária entre 40 e 44 anos, sendo 15,53% e a faixa etária de 50 e 54 anos, que representam 14,20% dos eleitores. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre as novas regras de publicidade para as eleições de 2016. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A Justiça Eleitoral elaborou uma série de regras que servem para os candidatos, mas também para os eleitores. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente hoje para que a gente possa esclarecer algumas dessas regras. Doutor Paulo, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista. É isso que é importante a gente destacar, não só os candidatos às eleições, mas também os eleitores têm que estar atentos às suas atitudes. Sem dúvida, as responsabilidades, elas, nessa campanha, elas se mostram cada vez maiores para o eleitor. Ao passo que a campanha para o candidato, ela vai se restringindo na vida prática, no dia a dia, ela vai se espraiando nas redes sociais. E redes sociais sabemos, não só aos blogs dos candidatos, oficiais dos partidos, etc., e que pode, como também aos comentários dos eleitores correligionários, partidários, CLAC, e assim sucessivamente. E vale, nas redes sociais, para o eleitor, as mesmas limitações que valem para o candidato. A qualquer eleitor na sua rede social, no seu blog, no seu face, e por aí sucessivamente, é possível demonstrar a sua inclinação. Eu desejo votar no candidato, fulano de tal. Isso não é proibido, porque o direito de expressão é garantido no país. O que é vedado é o anonimato. Eu não posso, no meu face, ou criar um face fake, que é uma prática meio comum no Brasil e no mundo, para falar impropérios sobre esse ou aquele candidato. Para falar mentiras, para falar fatos que desabonem a honra dele, até porque isso desequilibraria as condições dos candidatos. O candidato que está em campanha política e tem que parar sua campanha para responder mentiras de um face fake, vai estar perdendo tempo de elaborar a sua campanha. Então, eleitores que tenham esse tipo de procedimento, ficam sujeitos aos rigores, não só da lei eleitoral, que vem com multas e suspensões, tem que tirar publicação do ar, etc. Como também é possível que sejam processados criminalmente, porque aí pode envolver uma divamação, uma calúnia, uma injúria, ou crime pior, uma ameaça, etc. E também podem ficar sujeitos ao pagamento de multas. Isso aí tudo, quem vai decidir é a justiça, dado o direito de ampla defesa para todo mundo. Agora, doutor Paulo, então vamos esclarecer um pouquinho o que pode e o que não pode fazer. Começando pelos eleitores, o principal é na rede social. Ele não pode publicar qualquer inverdade. Não pode publicar fatos inverídicos. Ele pode publicar fatos notórios. Por exemplo, eu posso comentar que candidato tal foi processado e condenado na forma do processo número tal. Isso é notório. Isso não é o eleitor que está criando. Isso é um processo público de uma justiça pública. Então não há problema. Não posso inventar fatos, não posso assacar acusações pessoalmente contra o político. Falar que o político é isso, que é aquilo, que tem tal qualidade, que tem tal defeito, enfim, que é ladrão ou que isso. Porque isso, muito além de desrespeitar as regras de natureza política, desrespeitam as regras de natureza penal também. Só se deve falar aquilo que se pode comprovar, aquilo que se tem como comprovar. No mais, pode o eleitor manifestar a sua intenção. Eu tenho a intenção de votar em fulano de tal para prefeito. Eu tenho a intenção de votar para fulano de tal para vereador. Porque pelo partido, pelo que ele apresentou, pelo seu programa, programa que o partido apresentou, falou mais diretamente comigo, disse mais o que eu queria ouvir. Ponto final. Doutor Paulo, nesses casos, a responsabilidade sobre um crime, por exemplo, muitos candidatos se utilizam das pessoas para fazer uma certa propaganda irregular. Nesse caso, quem vai responder vai ser o eleitor ou também o candidato? O eleitor responde inevitavelmente porque estamos falando das redes sociais dele, no caso. Se ficar comprovado, no entanto, que houve aí um link, uma ação do candidato para que o eleitor fizesse isso, aí, evidentemente, ele responde como um mandante. Porque na forma do nosso sistema judicial e legislativo, os mandantes respondem junto com os executores. Agora, quando a gente fala dos candidatos, doutor Paulo, quais são as principais regras? Pois é, essa eleição, as atuais mudaram muito em relação às eleições passadas, completamente diferente. O tempo de rádio e televisão diminuiu muito. O tempo que o eleitor vai ficar exposto àquela tortura de ouvir gente falando besteira, mil perdões, mas a maior parte da campanha política tem sido besteira. Infelizmente, isso um dia vai melhorar. Isso reduziu muito, com a graça de Deus. Não pode mais cavalete, não pode mais showmício e não pode mais uma coisa que deve acontecer às proximidades da eleição nos dois últimos dias, que é compra de voto, captação de voto. Nenhum tipo de vantagem pode ser oferecida ao eleitor. Santinhos, bonés, camisas, sandálias, transporte. Isso é muito comum no interior, trazer os eleitores mais distantes dos interiores para votar na sessão. Isso não pode acontecer. O candidato não pode, por exemplo, fazer propaganda num muro particular, pagando a sessão daquele muro ali, porque ele estaria dando uma vantagem para o eleitor. Então, essa campanha, você está percebendo que nós estamos com uma cidade limpa. A lei, ela fez com que a desordem que acompanhava e era comum às campanhas anteriores se corrija nessa campanha. Então, o que a gente vê melhorar nas ruas, a gente está vendo crescer nas redes sociais, e aí é preciso todo o cuidado da justiça eleitoral e do Ministério Público. O senhor falou da propaganda em rádio e televisão. A gente percebe muito até hoje, doutor Paulo, infelizmente, que muitos candidatos se aproveitam nesses momentos para falar ou criticar, ou até falar de maneira grosseira de outros candidatos. Nesse caso, a quem recorre à acusação? O próprio candidato ofendido ou qualquer eleitor pode fazer? Como é que fica? Olha, a regra é que o ofendido, seja o candidato, seja o partido, solicite as providências, que podem ser a retirada do ar daquela propaganda, se for o caso, o direito de resposta para repor a verdade, como pode ser, inclusive, um procedimento criminal a depender do teor do que se falar. Pode ser uma acusação, pode ser um crime, pode ser uma injúria, uma calúnia, uma difamação, e aí vai merecer uma investigação criminal e uma demanda civil por indenização. Tudo é possível. As pessoas são livres para exercer a política. Isso é bom, é saudável, é legal. Mas vamos exercer a política com franqueza de princípios, com franqueza de ideias. Vamos discutir sobre propostas sérias. Vamos acabar e afastar com essa ideia, que é para onde a gente está se encaminhando, se Deus quiser, que o político é o ladrão, é aquele que não tem competência para ter outra profissão e vai ter que viver de fazer negociata na política. Isso tem que ser extirpado no Brasil, a política tem que ser séria, e para isso é preciso de uma participação consciente da população. E os candidatos, quanto mais a população for refinada, a população votante, mais refinada tem que ser o candidato para responder aos anseios dela. Doutor Paulo, a população ainda está acostumada àquelas propagandas eleitorais enormes em muros da cidade, em cartazes, em vários locais. Ainda é permitido esse tipo de propaganda? Em muros é permitido, desde que não ultrapasse a meio metro quadrado. E o muro não pode ser de repartições públicas e nem pode ser de locais comuns, como templos religiosos, shoppings, praças e coisas assim. Tem que ser de propriedades particulares. E não pode ser comprado esse espaço. Esse espaço tem que ser cedido pelo proprietário, não pode ultrapassar a meio metro quadrado. E cavalete, nem pensar. Cavalete, aquilo que enfeiava a cidade, foi banido, graças a Deus, pela legislação eleitoral. Nesse caso, doutor Paulo, se eu encontrar, por exemplo, um cartaz numa parada de ônibus, está errado. Se eu encontrar um cartaz fixado numa árvore, está errado. Como fazer essa denúncia? Exato. Hoje o eleitor dispõe a seu favor da tecnologia. Há um aplicativo disponibilizado pela justiça eleitoral, o Pardal, que pode ser baixado pelo eleitor em seu celular. E o Pardal permite, diante de uma ilegalidade, que o eleitor registre por foto ou por filmagem e imediatamente envie para a justiça eleitoral, que tomará as providências. Se for o caso da propaganda eleitoral, por exemplo, em paradas de ônibus, na placa, que é pública e que não pode, a justiça eleitoral imediatamente manda uma equipe lá para retirar esta propaganda. Se for uma propaganda com um tamanho fora do padrão, superior a meio metro quadrado. Mas pode ser coisa mais grave. Pode ser, por exemplo, a compra de votos. Conforme vai se aproximando as eleições, tendem os candidatos mal intencionados e que não têm princípios e que não têm moral a utilizar-se da compra de votos. Hoje, o eleitor que tem esse Pardal, que tem esse aplicativo, mesmo que não tenha, deve fotografar, deve filmar e passar imediatamente para a justiça eleitoral, para os ulteriores de direito. Agora, doutor Paulo, existem casos que um candidato quer prejudicar o outro e acaba fixando uma propaganda irregular e fazendo uma denúncia para o Supremo Tribunal Superior Eleitoral. Como é que fica? Cabe a eles a investigação? Cabe, porque o candidato que não fez a propaganda ilegal, a propaganda foi feita pelo meu concorrente para me denunciar, ele tem meios de comprovar que aquela propaganda ali não saiu da campanha dele, até porque a gente diz em polícia que o rato, quando se esconde, ele sempre deixa o rabo do lado de fora. Então, alguns dados vão permitir isso aí, mas a principal ação da justiça eleitoral é retirar logo aquela propaganda irregular. E a partir daí, se isso representar uma ofensa a alguém, um crime maior, há uma apuração. Doutor Paulo, estamos a cerca de 10 dias das eleições desse ano, do dia da votação. Que conselhos o senhor dá? Bom, o conselho que eu dou é, vamos fazer da política uma coisa sadia, uma coisa para melhorar a nossa vida e não para demonstrar as nossas tendências e inclinações das quais temos mais vergonha. Temos que usar a política para almejar uma cidade melhor. Nós vivemos no município, essas eleições são municipais. O vereador que eu vou eleger, o prefeito que eu vou eleger, são vitais para a melhoria da minha qualidade de vida. Eu estou vivendo numa qualidade de vida que eu estou gostando ou eu quero melhorar? Ou eu acho que em algumas coisas está bom demais, podia piorar? Tenho todo o direito, vamos expressar isso aberta e francamente na política. Vamos ter discussões de ideias? Sim, de ideias, mas não de pessoas. E vamos ter cuidado especialmente com o poder legislativo, os vereadores. Quem faz a regra tem que ser o cara bem preparado, porque se não for o político bem preparado, a regra vai ser pífia, a regra vai ser fraca e não adianta eu ter um executivo, um prefeito bom se a regra é ruim, porque cabe ao prefeito executar a regra que foi estabelecida no legislativo. Então vamos prestar atenção no legislativo, no poder legislativo, no nosso candidato. É claro, o poder executivo também merece todo o cuidado. O voto é uma responsabilidade, porque o brasileiro reclama muito e reclama com razão nos quatro anos que o candidato fica exercendo. Mas, chega na hora de dar o voto, ele escolhe de uma forma na brincadeira, de uma forma irreverente. Atenção, nós temos um dia para agir e quatro anos para nos arrepender. Muito cuidado e muita responsabilidade. Porque quem não sabe o valor do seu voto, é porque na verdade o voto acaba não tendo nenhum valor. Tá certo, mais uma vez nós agradecemos, doutor Paulo Barradas. E a gente lembra que as propagandas eleitorais podem ser feitas até o dia 29 de setembro, nesse primeiro turno das eleições. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que pode e o que não pode fazer nessas eleições, envie para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente na próxima quarta-feira para tirar todas as dúvidas. Vou repetir, é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Belém é uma das cidades brasileiras que está recebendo o projeto Transportando Saúde, a ação promovida pelo Serviço Social do Transporte de Belém, ligado à Confederação Nacional dos Transportes, está levando o atendimento para os taxistas da capital e região metropolitana de Belém. O dia inteiro trabalhando na mesma posição, enfrentando o estresse do trânsito e se alimentando na rua. É assim o cotidiano de muitos taxistas. Seu Francisco, por exemplo, adquiriu problemas de saúde com a rotina que já leva há 20 anos. Problema de coluna, né? Porque isso aí é normal entre os motoristas, que passam muito tempo sentados. Aí a gente tem esse problema aí. Para diminuir o número de casos, como o do seu Francisco, e o aparecimento de doenças ocupacionais em taxistas, o projeto Transportando Saúde leva atendimento primário e orientações a estes profissionais. O programa Transportando Saúde nas cidades é um programa do CERCENAT, que visa fazer um atendimento com o objetivo de orientar os taxistas, nesse momento, com algumas especialidades específicas, odontólogo, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. Nesse primeiro momento a gente faz um levantamento com medidas antropométricas, balança, levantamento de peso dele direitinho. Posterior, a gente faz um atendimento mais específico na unidade CERCENAT Belém. Então o objetivo maior do Transportando Saúde nas cidades é esse, fazer um levantamento com todos os profissionais que nós temos disponíveis e atendê-los, os taxistas, diretamente na base deles, cooperativas ou sindicatos. Taxistas de várias cidades do país estão recebendo dicas nutricionais e atendimentos relativos à saúde bucal, aferição de pressão arterial e controle de peso. O trabalhador do transporte, como público geral, está bem mais predisposto a ter doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, lipidemias, sobrepeso e obesidade mesmo, que são hoje em dia consideradas doenças crônicas. Nosso intuito aqui é melhorar essa alimentação desse trabalho do transporte através de orientações, como comer de três em três horas, evitar frituras que é muito presente na alimentação deles, inserir mais saladas, frutas e orgutes, que eles tenham essa regularidade na alimentação. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte mostra que, devido à rotina de trabalho, a maioria dos taxistas não tem tempo para cuidar da saúde. Apenas 46,2% deles procuram médico de forma preventiva. O taxista Pedro Paulo faz parte dos 28,1% que se alimentam em casa. Ele mudou a rotina depois de apresentar sobrepeso. Antes eu comia aqui muita besteira, quer dizer, a gente engorda, engorda, engorda e esquece de fazer as coisas, entendeu? Aí depois eu fiz os exames, estava meio gordo e tal, parei. Como eu moro aqui perto, para mim, eu moro aqui perto. Eu tomo meu café em casa, venho trabalhar, vou em casa, almoço, descanso, venho trabalhar, vou em casa, lancho e venho para cá, mas não como mais nada de rua. O estresse e insegurança no trânsito faz com que estes profissionais também desenvolvam doenças psicológicas. Acontece muito a questão da depressão, transtorno do pânico, os assaltos constantes também, eles estão presentes aí. Então, assim, o trabalhador do transporte tem muita dificuldade em chegar até nós. Então, com esse projeto do SESENAT, a gente buscou chegar até o profissional e falar do nosso trabalho, para que ele se envolva e procure ajuda. Lançado em maio deste ano, o Transportando Saúde nas Cidades já atendeu aproximadamente 4.200 taxistas em todo o Brasil. Mas até o fim do ano, a expectativa é que se atenda 15 mil profissionais. Uma iniciativa que, para seu Francisco, faz a diferença. Muitos não têm condições de ter um plano de saúde, sabe que é do jeito que está a crise também. Muitos não têm plano de saúde. Eu sou um que não tem plano de saúde. Eu tenho, meu filho tem, minha esposa tem, mas eu não tenho. Entendeu? Aí a gente vai onde dá. Corre para onde é. É SUS. Aí aparece uma oportunidade dessa, a gente aproveita, né? A Universidade Federal do Pará aprovou em Belém os editais do Processo Seletivo 2017 e do Processo Seletivo Especial para Estudantes Indígenas e Quilombolas. Junto, os concursos disponibilizam mais de 7.500 vagas para ingresso nos cursos de graduação da instituição no ano que vem. O edital do PS 2017 oferta um total de 6.778 vagas, sendo 5.543 para o processo seletivo executado pela UFPA e outras 1.235 vagas a serem ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação. As inscrições para o PS 2017 serão realizadas no período de 29 de setembro a 24 de outubro e do PSE de 27 de setembro a 16 de novembro. O número de transplante de órgãos diminuiu. Segundo o Ministério da Saúde, para este ano é previsto uma queda de números de doações de órgão de 7.772 para 7.550. O transplante de rim é o mais comum no Brasil. Cerca de 43 mil pessoas aguardavam na fila de espera para transplante até 30 de junho deste ano. Em 2015, havia 41.236 pessoas na lista de espera. O desafio do Sistema Nacional de Transplante é o diagnóstico e certificação em tempo ágil da morte cerebral do doador. Atualmente, a doação acontece com sucesso em 30% dos casos. Grande parte dos casos em que não há doação se deve por causa da recusa da família. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. O transplante de rim é o mais comum, representando 91% dos transplantes feitos no país. A taxa de doadores no Brasil é de aproximadamente 14 por 1 milhão de habitantes. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo revelou os hábitos alimentares de crianças em idade pré-escolar. O consumo de frutas, em geral, esteve presente em 98,8% dos lanches dessas crianças. Foram analisadas as respostas dos responsáveis de 1.391 crianças. Com idade entre 4 e 6 anos de todas as regiões do Brasil. Na pesquisa, os lanches compostos por frutas, biscoitos e iogurte foram consumidos por 98,20% dessas crianças. Segundo o Manual de Orientação do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, durante a idade pré-escolar, é recomendado que sejam realizadas as três refeições principais do dia. Café da manhã, almoço e jantar, com três lanches intermediários entre elas. Lanche da manhã, um lanche da tarde e um lanche à noite. Em horários regulares e com intervalo entre duas e três horas. Essa orientação é necessária para que a criança se alimente de forma adequada. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar pelo WhatsApp, o número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, o número de mortes por arma de fogo cresceu nos últimos 10 anos no Pará. Chega a Belém, a corda do Sírio 2016 e os números da grande festa de Nazaré divulgados pelo Diese. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do número de mortos por arma de fogo, que cresceu cerca de 140% no estado do Pará nos últimos 10 anos. A maioria das vítimas no Pará são homens negros e jovens. Os dados são do mapa da violência de 2016. A pesquisa mostra que o número de mortes por arma de fogo no Pará em 2004 foi de 969. Número que teve um grande crescimento nos últimos 10 anos, já que 2014 registrou 2.339 casos. O mapa também mostra que o Pará é o estado da região norte em que mais pessoas são mortas por ano, seja por acidentes ou por homicídios. Belém se destaca como a capital da região que possui a maior taxa de mortes por armas de fogo. A outra cidade paraense que aparece entre as 10 primeiras no ranking é a Nandeua, ficando à frente de várias capitais brasileiras. O município registrou em 2014 401 casos, de acordo com o mapa. A greve dos bancários no Amapá chega ao 16º dia e segue sem avanço nas negociações, segundo a categoria. Em duas semanas de paralisação, cerca de 650 trabalhadores aderiram ao ato, correspondendo a aproximadamente 70% dos trabalhadores. É o que informou o Sindicato Financeiro. O movimento iniciou no dia 6 de setembro, acompanhando o ato nacional da Confederação Nacional, que acontece em vários estados pelo país. No Amapá, há 28 agências bancárias que paralisaram as atividades. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Alenquer, no oeste paraense, o dia será ensolarado, com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 35. Em São Domingos do Capim, no estado do Pará, o dia será ensolarado, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 33. E em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de tempo e coberto, com chuva forte durante todo o dia. A temperatura varia entre 22 e 36 graus. E agora vamos falar de música. As óperas de Diá, como Puccini, são famosas também pelas mulheres fortes que trazem suas histórias. E não é diferente em Turandô, a atração do 15º Festival de Ópera do Teatro da Paz, que estreia nesta quarta-feira e terá mais três récitas nos dias 23, 25 e 27 deste mês, sempre às 8 horas da noite. Mas, ao contrário de outras obras desse compositor, a mulher de Puccini, nesta ópera, não é a protagonista, a princesa Turandô, mas sim a escrava Liu. Na montagem deste ano, a primeira em que Turandô é montada em Belém, a protagonista será interpretada pela soprano Eliane Coelho, uma das renomadas cantoras do Brasil e no exterior. Já Liu ficará a cargo das sopranos paraenses Luciana Tavares e Kézia Andrade, que se revezam no papel alternadamente nas récitas. Cerca de 10 mil garrafinhas e copos de água mineral deverão ser doadas durante a procissão do Sírio de Nazaré 2016 em Macapá e outras oito romarias. É uma estimativa da diretoria da festividade. Uma campanha foi iniciada para arrecadar as doações e cadastrar pessoas que farão a distribuição nos trajetos. As doações podem ser feitas de duas formas. Ou as garrafinhas são entregues à coordenação do Sírio, que fica responsável pela distribuição dessa água no dia da procissão, ou você mesmo pode fazer a distribuição dessa água. Basta que para isso faça um cadastro junto à Secretaria do Sírio. A secretaria fica localizada no subsolo da Catedral de São José e funciona de segunda a sexta-feira de 8h ao meio-dia e 14h às 18h e aos sábados de 8h ao meio-dia. O Sírio de Macapá reúne todos os anos cerca de 100 mil devotos e acontece no mesmo dia do Sírio aqui de Belém, que neste ano será em 9 de outubro. Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. E vamos falar dos preparativos para a maior festa religiosa do mundo, o Sírio de Nazaré. Um dos principais símbolos do Sírio de Nazaré chegou a Belém na manhã desta terça-feira. A corda, que será utilizada na trasladação e na procissão de domingo, encontra-se na estação dos carros no Centro Arquitetônico de Nazaré. Elo entre Nossa Senhora de Nazaré e os Romeiros. A corda foi inserida oficialmente no Sírio de Nazaré em 1885, substituindo os cavalos que puxavam a berlinda. Ir na corda é considerado um dos maiores atos de fé e devoção da festa católica. A cada ano, milhares de fiéis disputam um espaço na corda do Sírio para pagar promessas ou prestar homenagens à Virgem de Nazaré. Porque eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor bem mais ainda Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda de tua berlinda A corda que será usada no Sírio de 2016 chegou à Praça Santuário na manhã desta terça-feira. São 800 metros de corda, 400 para trasladação e 400 para arrumarias de domingo. É um dos ícones mais importantes do nosso Sírio, né? E a corda a gente gosta de divulgar porque, como a gente diz, é o Sírio chegou, já está aqui pronto, né? É uma das peças que compõem todo o Sírio. Então, é como diz, é a gente, para nós, da diretoria, é como se fosse o Sírio já começou e vamos começar a trabalhar para colocar na rua, né? Então, a corda, para a gente, é uma emoção muito grande. É para esse nosso trabalho que comece a ser realizado no Sírio de 2016. A corda foi confeccionada em Santa Catarina, de onde saiu há cinco dias como destino à capital paraense. Com grande satisfação que, pelo quarto ano consecutivo, eu venho fazendo esse transporte da corda do Sírio de Nazaré de forma muito gratificante para mim, por poder participar dessa festa, que, para mim, é uma das mais importantes do Brasil, festas religiosas, né? O Sírio de Nazaré. Neste ano, a Arquidiocese de Belém mantém a campanha contra o corte da corda antes da hora. Uma medida que garante a segurança dos romeiros e o bom andamento da procissão. Ave Maria, Senhora de Nazaré Puxar a corda da berlinda é para mim Compromisso de levar-te e te seguir Pelos caminhos desta vida até o fim E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça vídeos de, no máximo, 30 segundos mostrando sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré ou com mensagem para seus familiares e nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias. Envie para o WhatsApp, o número é 98802-3444. E ainda falando de Sírio de Nazaré, a diretoria da Festa de Nazaré, que além de organizar a festividade do Sírio, ajuda as obras sociais da paróquia de Nazaré, aqui em Belém, está arrecadando alimentos não perecíveis. Marcos, amanhã dos eleitos já é um evento tradicional. Todos os anos, um grupo diferente é escolhido para um momento de confraternização e evangelização. Neste ano, os eleitos são os moradores de rua e dependentes químicos atendidos pela comunidade Missão Belém. Então, quem quiser colaborar com o projeto, pode entregar os alimentos na sede da diretoria da festa, que fica lá no Centro Social de Nazaré, dentro do estacionamento da Basílica Santuário. As doações podem ser entregues até o dia 20 de setembro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Este ano, mais de 2 milhões de pessoas são esperadas durante o Sírio, mais de 24 mil pessoas estão envolvidas na realização do evento. Os números foram divulgados durante a primeira coletiva da diretoria da festa e do Diese. Por mais um ano, o Sírio será o maior da história, mesmo com o cenário econômico ruim de 2016. É o que afirma o diretor técnico do Diese, Pará. O Sírio tem um dinamismo que independe de fatores econômicos maiores, ou de problemas econômicos maiores. Ao longo da história dos Sírios, esse Sírio 224, nós passamos por vários perrengues econômicos ao longo da história. E ele foi maior do que esses perrengues econômicos. Automaticamente, esse Sírio, nos últimos 15 anos, talvez seja o que acontece com o maior cenário de retração. Retração salarial, preços mais altos, o país não crescendo, o Estado com dificuldade. Mesmo assim, a estimativa está mantida de 2 milhões de pessoas para o Sírio. O que a gente estimou em queda foi o número de turistas de fora para cá. Porque grande parte desses turistas utilizam o avião. E o preço de passagem, em alguns momentos, até dobrou. Então, isso vai bater. Grande parte dessas pessoas que vêm ao Sírio, de fora, vêm com família. Então, os custos aumentaram. Os membros da diretoria utilizaram estratégias para driblar a crise. Tentamos reduzir aquilo que é possível nos orçamentos, procurando gastos menores, negociando com os fornecedores. Mas nós não deixamos de fazer, por exemplo, uma decoração da berlinda da forma mais apropriada. Com as flores, procuramos sempre fazer com aquilo que é de mais belo. Então, nesse aspecto, a gente não vai deixar de realizar algumas ações porque está mais caro. Sim, nós vamos negociar procurando baixar sempre que possível. A despesa do Sírio é dividida em dez itens principais. A maior delas é com a evangelização, no qual são gastos 875.960 reais, o que equivale a um quarto do custo total do Sírio. Em segundo lugar, ficam as despesas com marketing. Para divulgar a festa, são utilizados 587.575 reais. O principal papel do Sírio hoje é evangelizar. Então, a gente começa em dezembro com eventos de evangelização, de reuniões, de missas. E a evangelização envolve também o material gráfico, como o livro de peregrinação, o material de divulgação. Tudo isso gera um custo muito alto para a evangelização, que é a principal diretoria no sentido de evangelizar para o Sírio. A segunda é marketing, maior custo, porque a divulgação é sempre muito grande. Quem banca o Sírio? Quem banca o Sírio são os apoiadores, patrocinadores, governo e prefeitura, que são os nossos principais apoiadores e patrocinadores, que cuidam disso aqui, de bancar. Então, em função de a gente ter toda uma despesa e uma receita baseada nesses grandes, tem uma reciprocidade com o apoiador, com o patrocinador, como camisas, bonés, pins, santas. Cada patrocinador recebe uma santa, recebe um pin, camisas, entendeu? Tudo isso gera um custo muito grande. Com tantas despesas, o Sírio deste ano está orçado em mais de 3 milhões de reais, 9,5% a mais que em 2015, o que vai trazer um retorno de mais de 1 bilhão de reais na economia paraense. O maior impacto do Sírio na economia paraense é visto no setor de serviços, com a movimentação do turismo religioso. Embora o setor apresente uma queda de 3% este ano, devido principalmente ao alto valor de passagens aéreas, o Sírio ainda deve atrair até Belém, no segundo domingo de outubro, mais de 80 mil pessoas. Quanto em público, os números permanecem os mesmos. No Sírio, a quantidade de pessoas deve ultrapassar 2 milhões. Para a trasladação, são esperados 1 milhão e 400 mil. O traslado da imagem peregrina para Mendeua se mantém como a terceira maior romaria em número de participantes. Durante o percurso, participam 1 milhão e 300 mil pessoas. E durante a coletiva de imprensa, a diretoria da festa informou que manterá o traslado de Ananandeua até Marituba. Nós resolvemos voltar atrás por questão do apelo popular. Não foi uma decisão política, fique claro, não houve interferência nenhuma, porque nós não estamos aqui para atender o político A e B. Nós somos uma instituição que procuramos trabalhar de acordo com o que é a comunidade católica. Então, foi atendendo o pedido da comunidade católica, dos padres que estão lá na paróquia. E consultamos o nosso arcebispo, claro, que ele que é a nossa autoridade maior. E ele demonstrou-se de acordo e que nós voltássemos atrás. Então, este ano, fica tudo como era no ano passado. O traslado vai em Marituba e volta para Ananandeua. E lembramos que a TV Nazaré está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém. No programa Pensando Bem de hoje, a candidata à Prefeitura, Úrsula Vidal, e o candidato Luiz Menezes estarão presentes para expor seus planos de governo. O programa Pensando Bem vai ao ar às 15 horas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti